Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar neste momento sobre a luz e as trevas. É quando as trevas pretendem parecer luz. E disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez Deus separação. Entre a luz e as trevas. Gênesis capítulo 1, versículos 3 e 4. O que Deus separou não o ajunte o homem. É diferente de quando a gente lê o que Deus uniu não o separe o homem. Nesse caso da luz e das trevas, Deus separou a luz das trevas. Portanto, não tentem juntar luz com trevas. Deus separou a luz das trevas. Portanto, não é para o homem juntar luz e trevas. Elas devem permanecer separadas. Sob a voz de trovão de Deus, ele lança sobre os maus servos, aqueles que se dizem que são servos de Deus, que são fiéis a Deus, mas que, na verdade, eles só servem mesmo à vaidade deles, né? O desejo de poder, de soberania, de autoridade. Como se eles fossem imunes às ameaças terrenas providenciadas pelo próprio Deus pelo seu juízo. Isso está escrito em Ezequiel 32, versículos 7 e 8. E em Isaías 5, versículo 20, está escrito assim. Ai dos que chamam de mal aquilo que é bom, e que chamam de bom aquilo que é mal. Que fazem a luz virar escuridão, e a escuridão virar luz. Que fazem o amargo ficar doce, e o doce ficar amargo. Então, essas pessoas, certas pessoas que se consideram de Deus, como elas mesmas se auto-intitulam, se auto-proclamam, né? Homem de Deus, mulher de Deus. Se eles estiverem nesse caminho, fazendo as coisas desse jeito, juntando, unindo a luz com a escuridão, eles já não são mais servos de Deus, né? O verdadeiro servo de Deus, ele sabe aplicar esses dois conceitos de separação e de união. O que Deus uniu, não separe o homem. O que Deus separou, não una o homem. Então, o que temos que fazer, é obedecer esses princípios divinos. De saber quando devemos separar uma coisa da outra, para não desagradar a Deus. Tornando aquilo que ele reprova, em algo que o homem aprova. Porque se Deus reprovou, reprovado já está. Isso é como se quiséssemos transformar antônimos em sinônimos. Por exemplo, como é que eu posso comparar amor com ódio? Como eu posso comparar inveja com admiração? Como eu posso separar ciúme com zelo? Então, eu preciso ter o discernimento espiritual que vem de Deus, a sabedoria que Deus me dá, para poder separar essas coisas. Saber que isso é luz e aquilo é trevas. E não permitir que essas coisas estejam unidas, quando na verdade elas devem estar separadas. Quando nós colocamos isso em prática, nós recebemos e aprendemos de Deus. tanto com as suas palavras, quanto com as suas ações. E assim nós teremos paz. A garantia dessas últimas palavras, dessa mensagem, se encontra em Filipenses 4, versículo 9. Beijo no coração.